Quase metade dos brasileiros usa a internet para se informar sobre os acontecimentos e as notícias do dia a dia. A informação vem da pesquisa brasileira de mídia, divulgada hoje pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A pesquisa foi realizada no final do ano passado. Foram entrevistadas 18 mil pessoas em todos os estados brasileiros. O levantamento mostra que 97% dos entrevistados se informam pela TV. Em seguida, vem o rádio, ouvido diariamente por 61% dos participantes do estudo. O terceiro lugar ficou com a internet, utilizada por 47% dos entrevistados. Jornais são lidos por 25% dos participantes e revistas por 15% deles. Durante a divulgação do estudo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, ressaltou que quase metade dos brasileiros se informam pela internet. Todos nós tínhamos uma ideia muito clara de que a importância da internet na informação do brasileiro, ela vinha crescendo. Como nós não temos uma pesquisa anterior, do mesmo tamanho, com as mesmas metodologias, a gente não pode fazer uma comparação, mas a gente pode hoje dizer que sim, quase a metade dos brasileiros se informa, usa a internet como um meio cotidiano e rotineiro de informação. Isso é muito importante, tanto para a nossa política de comunicação, como para a informação, como o retrato de como o brasileiro se informa. Então, vamos lá.